O Alojuque está na frente da Polinter, Polícia Interestadual. Aqui também a chegada da viatura do Peto da 48, 48ª Companhia Independente de Polícia Militar. Os policiais chegaram aqui agora com Robson Ferreira Assis, de 44 anos. Robson é esse aí que vocês estão vendo na foto. A informação é que a prisão dele aconteceu no bairro de Sussuarana, agora há pouco. A informação chegou para os policiais militares através do serviço de inteligência. Passaram aí o recado de que Robson estaria trabalhando em Sussuarana. Os policiais foram até a localidade, verificaram e bateu certo. Era realmente o Robson Ferreira Assis, de 44 anos. Ele que já tinha o mandado em aberto aí por tráfico de drogas, foi condenado a 5 anos de prisão. Foi trazido então aqui para a Polícia Interestadual, para que ele cumpra então aí esse regime fechado. Aqui ele foi condenado, mandado em aberto por tráfico de drogas. Golaço então aí do serviço de inteligência das Polícias Civis e claro, da Polícia Militar também. Como eu falei, o Peto da 48 foi aí quem trouxe o Robson aqui para a Polinter na tarde desta terça-feira. Obrigado. Obrigado.